Olá, você que tá acompanhando o repórter Fala Sério O Moisés, como é que tá tu, macho? Bem, tu tá vindo da onda agora com os pacientes? Eu tava vindo em Cachoeira Grande Cachoeira Grande Tu mora lá, é? Não, eu moro em Jacobina Moro em Jacobina E quando tu recebeu a ligação, tu tava onde, cabra? Eu tava abastendo a ambulância Hã? Abastendo 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 Tu demorou quanto tempo pra ir lá? Chegar lá? Tô devendo uns 35 minutos por aí Rapidinho, né, velho? Como é que tá a estrada? Tá boa toda Pela saudadinha Toda beleza Essa paciente, ela sempre faz tratamento por aqui? Sempre tá vindo? Ela sempre vem aqui Hã? Ela sempre vem aqui Sempre vem, né? Quem foi levar o documento dela lá dentro? Foi a filha dela ou não? É a filha dela A filha dela Valeu então, tudo de bom pra você Ó pessoal, você que tá acompanhando o repórter Fala Sério Aqui ó, noite de sexta-feira, né? O atendimento aqui Na UPA, você que tá conectado, não para A gente vê as ambulâncias chegando Aí do Junco Do Paraíso Batata Caatinga do Moura Espovoado Pequeno assim Com Ali Cafelanja, né? Também aqui no Ginipapo Pouferro Toda essa região Tem ambulância Atendendo Principalmente Final de semana Deixa eu Me aproximar aqui nesse momento Pra você que tá aí Conectado Acompanhando Repórter Fala Sério Nessa noite Olha aí Vou pegar a informação Saber quantos médicos Tá atendendo Então só pra fechar essa matéria aqui Pessoal São dois médicos Atendendo Nessa noite de De sexta-feira Você que tá aí Conectado Unidade de pronto atendimento Retorna aí nos estúdios Tchau Tchau